Então, a questão é, bem provavelmente você não vai ter resultado de primeira, porque o aprendizado vem das falhas. Então, quanto mais você falhar, mais perto você vai estar do seu primeiro acerto. Quanto mais demora o ônibus, mais perto ele está de chegar. Quanto mais você espera o ônibus, mais perto ele está de chegar. Aí, por... Ah, eu sou incompetente, eu sou burro. Porque tem gente que se acha burro e incapaz. Mas se você tentar, 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 uma hora você vai acertar. Porque até um relógio quebrado acerta exatamente a hora, duas vezes por dia. Pelo menos duas vezes por dia, acerta, né? Acerta, são 24. Ele roda ali, são diversas tentativas, mas uma hora ele acerta. Ele vai estar parado ali, uma hora vai passar exatamente naquele horário. Se a gente fosse definir assim, o motivo de você conseguir ter sucesso, você consegue falar para a gente? Sem dúvida nenhuma, mas não é todo mundo que acredita. Para mim, Deus, inclusive uma igreja que eu frequentava, eu fui nessa igreja e o pastor, que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, ele, no meio da galera, assim, ele apontou para mim e falou, qual o seu nome? Aí eu, Ruita. Aí ele fez assim... Eu não acreditava muito. Eu fui porque a minha mãe me levou. É o Ruita. Aí ele falou, eu estou vendo aqui uma coisa no seu futuro. Eu pensei que ia ficar tomante. Está vendo o meu futuro? Está ficando doido. É, fala aí, então. Ele, eu vejo de sua família num castelo que desmoronou, que já tinha desmoronado. Aí eu continuo desacreditado. Alguém contou para ele. Né? Eu já pensou, rapaz. Eu também pensava uma coisa, contava para ele. Aí ele falou, Eu vejo você em um corredor estreito. Em um corredor estreito. Pegando sua família toda pela sua mão e levando ela por um corredor e levando por um corredor que vai se alargando ao longo do que você vai puxando ela. Então tenha não sei o que, tenha não sei o que, porque Deus já tem isso na sua vida e tem um propósito grande. É, eu, tá bom, escutei aquilo e levou anos para acontecer esse propósito. Como ele poderia saber, dentre diversos primos que eu tenho, muito mais competentes que eu e formados, dentre meu pai, meu avô e meus tios, de que eu ia ser a pessoa que, hoje, gente, eu dou dinheiro para minha tia, dou dinheiro para o meu pai, dou dinheiro para minha mãe, meu irmão, pago a escola da minha irmãzinha, dou dinheiro para minha mãe, só não dá para dar muito, porque senão é uma torra, então tem que dar aos poucos. Se der 30 mil hoje, acaba no final da semana, mas se der 10 mil por semana, dura, entendeu? Senão torra tudo. Aí meu pai é mais centrado, ajudo meu avô também, que meu avô teve derrame há uns anos atrás, pago tudo dele, ele precisa de um cuidador 24 horas por dia. Tchau, tchau, tchau.